1, 2, 3, 4 Ela é tão bonita, toda diferente Cabelinho curto, ela é tão inteligente Ele é guitarrista, todo atrapalhado Alma de artista, meio desligado Ela é de outro mundo, gosta de aventura Dizem que o garoto é cheio de frescura Ela é distemida, desconhece o medo Ele é meio frouxo e isso não é segredo